Olha, você lembra do pitbull que foi apreendido porque estava atacando pessoas e animais na região do bairro Sapiranga, aqui em Fortaleza? Bom, esse caso ganhou bastante repercussão nas redes sociais. O cachorro já foi liberado e foi adotado por um cabeleireiro. Vamos ver aqui, vamos dar imagens. Foram poucos dias atrás das grades. Thor, o cão da raça pitbull apreendido no último dia 7 em Fortaleza, está bem mais aliviado agora. Foi o cabeleireiro Vitor Cavalcante quem conseguiu a tutela temporária, após acompanhar os dias difíceis do animal. Eu já sou um fã da raça, já crio pitbull há 13 anos. E quando eu vi de manhã ele atrás de umas grades do carro da polícia, eu já fiquei alucinado. Eu falei, eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso saber como é que ele está e aí a gente foi atrás. Antes de Thor chegar à casa de Vitor, relatos davam conta de que o animal havia realizado vários ataques. O mais recente, no último dia 7 de julho, contra o jumento de um carroceiro, que passava próximo à residência da tutora do cão, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. A polícia militar disse que ao chegar ao local, o cão já havia sido levado. A irmã da tutora foi detida. Ainda de acordo com a PM, o cão já teria realizado pelo menos três ataques contra animais na mesma região. Acompanhando as notícias, Vitor, que tem outros cachorros de estimação, entrou na disputa para ser o tutor. A raça é uma das mais dóceis que existe. Isso é comprovado, qualquer veterinário que entende da raça sabe que é a raça mais dóceis. Porém, eles são fortes. O apoio para tirar Thor da unidade de vigilância de zoonoses veio do deputado federal Célio Studert, que passou a ser o fiel depositário, como explica o assessor jurídico do parlamentar. Nós fizemos, de antemão, conversamos com as autoridades policiais, apresentando o nosso desejo de ficarmos como depositários fiéis do Thor, a fim de que nós guarnecêssemos o quanto antes a sua questão. O Abrigo São Lázaro entrou em contato conosco, intermediou o contato do Vitor, repassando que era uma pessoa conhecida do abrigo, das ações, que era uma pessoa de muito bom coração e que tinha amor por essa raça, sobretudo. O Thor está aqui com o Vitor há cinco dias, mas a permanência dele com o cabeleireiro ainda não é definitiva. Isso porque o processo está em andamento. Mas com tanto carinho que ele está recebendo, tanto afeto, tanto amor, já dá para ver que o Pitbull escolheu sua nova casa. O certo mesmo é que, para Vitor, o amor pelo novo companheiro só aumenta. E se depender dele, é aqui que o Thor vai ficar, para sempre. Olha, acredito que sim. Acho que tudo que é com amor sempre vai prevalecer. Olha, esse cão mostrou uma agressividade muito grande antes, não é? Então fica também a dica aí, porque esse cão é um cão muito forte e, pela lei, ele tem que andar com fucieira na rua. Então, se ele já atacou alguma vez, ele pode surpreender o dono, aí andando na rua e atacar novamente. Então, todo cuidado é pouco, esse cão vai para uma fase de adaptação. Tem que tomar cuidado. A gente vê aí, muito dócil, não é? Ele está ali num momento muito dócil, mas se ele foi treinado para atacar outros cães, pode ser que, instintivamente, ele, num determinado momento, resolva atacar alguma pessoa, algum outro animal no meio da rua. Por isso, a prudência manda que ande com ele na rua com o fucieira. Certo? Para depois a gente não ter que fazer aqui mais matéria acerca dessa questão de agressão de cães, não é? Sempre se diz que o cão, ele vai ali seguindo a orientação do dono, vai pegando o temperamento do dono. Se ele for aí cuidado, tratado com carinho, ele não ficará mais agressivo. Perderá parte dessa agressividade contra outros animais. Bom, vamos lá para outro assunto. Olha, gente, moradores do bairro Couto Fernandes procuraram.